Fala galera da GoatBRN, caravoz! HN, valeu! Então galera, mais um vídeo pra vocês e hoje Continuando nossa saga do Top 10 aí Hoje vamos fazer o Top 10 Hall Time Do Atlanta Hawks Vocês não estão vendo isso na terça-feira Porque a gente adiou Dois diazinhos aí, porque tinha que dar a notícia Antes, quando for notícia de manhã A gente vai adiar o nosso Nosso Top 10 aí pra um dia Ou dois dias depois, então esse vídeo aqui Você vai ver na quinta-feira Hoje é quinta-feira, mas aí amanhã Na sexta já sai o do Mavs A gente vai fazer o do Mavs amanhã também, valeu? Então já deixa o like, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos, ative as notificações O link da nossa loja tá na descrição, cola lá Temos cupom de desconto de 10% Só escrever YouTube, temos link na Centauro também Só escrever lá, se você quiser O cupom de desconto, só escrever GoldBR Na Centauro que você ganha 10% também Tem essa bolinha aqui, como eu já digo, é boa, hein? Bola boa, bola boa E se você não viu, a gente já fez o Top 10 Do Golden State Warriors e do Minnesota A Timberwolves, vá lá e veja os dois aí Que tão muito maneiros Mas vamos lá, sem mais delongas Vamos começar aí, né? Com o nosso Top 10 Difícil montar Difícil, lembrando A gente tem jogadores aí de 1950, 60, 70 Que a gente não acompanhou O vestido do Rio de Janeiro foi na... Tem bastante tempo É, bastante tempo, é verdade A gente tentou ser o mais justo possível Isso, a gente pegou algumas listas Pegou médias, pegou lista A Ranker, né? Também De ranqueamento Sim E a gente fez uma mescla Isso aí Então, não queira matar a gente Vá lá, lê a história antes Do jogador Algo que a gente viu Sim A gente tem mais propriedade pra falar, né? Mas Não tem como deixar os caras do título da equipe Fora Fora de um Top 10 Não tem como, camisa aposentada e tal Isso aí Mas vamos lá, vamos começar Vamos começar com o décimo colocado aí, né? Décimo colocado, Raul Holford A Raul Holford, a gente ficou entre ele e o Millsap Sim Aí, cara O Millsap Ele foi ao Static em todas as temporadas com a Atlanta Hawks Sim Ficou quatro temporadas Quatro temporadas E o Alho Holford teve um período maior na Atlanta Hawks E também foi quatro Sim Se não me engano O Alho Holford foi trafitado pelo Hawks Foi, então É isso que pesou O espaço curto do Millsap foi mais Né? Melhor Mas o Alho Holford tem mais tempo de casa Foi o mesmo número de vezes ao Static Tem mais identificação Então por isso que a gente colocou ele Sim Já deu um spoiler aí Que o Millsap tá fora do Top 10 É verdade Foi pelo Jazz Começou no Jazz Mas vamos continuar aí Nono Joe Johnson Joe Johnson Cara, marcou época também na Atlanta Hawks Sim Tá justo ali Era o cara Era o cara mediático da semana Exato O cara Muito importante pra franquia também Em oitavo Moses Malone Esse aí te desceu um pouco É Na gente A gente viu ele tava um pouco acima O auge dele foi no Seven Sixers, né? Ele foi campeão Porque ele montou a panela lá MVP no final No QTG É Algumas listas ele tava em quinto Em sexta A gente deu uma descida dele Sim Mas não desmerecendo Claro Não É Continuando aí agora Sétimo lugar Trey Young Trey Young, cara Já subiu bastante ele Tem uns caras aí com Com anos aí de Hawking Subiu Você é só maluco, cara Trinta pões de média Ah, o Stalia Vou pra final Verdade Não tinha como Entendeu? Depois de tanto tempo E ele vai Vai subir aí pro Top 5 Questão de tempo É a questão de pouco tempo Ele vai estar aí no Top 5 Normal, cara Justo, justo É, e continuando Nossa lista aí agora Em sexto colocado Cliff Cliff Reagan É, esse daí é campeão, né? Sim, campeão Com Hawks Draftado pelo Boston Celtics Mas começou na Atlanta Hawks Não era nem Atlanta Hawks, né? Era Santilu Era Santilu É isso aí, Santilu Santilu Hawks Ao estar nesse período Grande, médio Mas não teve camisa aposentada Engraçado É estranho, né? Deveria A Atlanta Hawks tem poucas camisas aposentadas É, mas vamos lá Vamos continuar aí, hein? Quinto colocado Low Hudson É, isso aí Já, se não me engano Já teve a camisa aposentada Low Hudson Camisa 23 11 temporadas na Atlanta Hawks 22 pontos de média Nossa 730 jogos 6 vezes ao estar É, tem história Tem história aí pra estar no Top 5 Tem história Tem história Vai ser difícil o Triang Tirar dele, hein? Não, passa sim Será que passa? Vamos ver se ele não Meteu o pé Se ele ficar aí Acho que não mete o pé, não Não sei, hoje em dia A galera tá querendo o título Mas vamos lá Vamos Vamos pro próximo aí Ah, esse Low Hudson Ele não foi campeão, né? Pela equipe Low Hudson não foi campeão Não foi Quem foi campeão foi o Cliffy Reagan Vamos lá E tem a camisa aposentada, né? Mas vamos lá Em quarto Pat Maravich Maravich Ele Pistol Pat, né? Pistol Pat Pistol Pat Isso aí tem a história Mais de uma equipe Dan Jazz Cara conhecido aí pelo seu controle de bola Tem até uns vídeos legais dele aí A gente fez até uma história disso aí, né? Foi de Handles, né? Handles, né? É, acho que sim Cara, legal Era divertido O cara fora do seu tempo É, a temporada É Fora do seu tempo, né? Ele jogou pouco tempo Aliás, ele teve uma carreira curta, né? Teve uma carreira curta Tá aí, nossa Mas é o cara aí que, né? Acho que não pode Não pode 23 pontos de média no primeiro ano 19 no segundo 26 no terceiro 27 no quarto Caraca Cara, sensacional pontuando, né? E Armando também Não tinha as estatísticas de 3 pontos dele Até porque acho que no início da carreira não tinha, né? A linha de 3 A linha de 3 É, mas tá aí Ele é todo nosso top 5 E o Tadias, ele jogou uma temporada só 17 jogos, aí eu lembro mais dele no Jazz É Engraçado, né? Por causa dos vídeos Pode ser também Deve ser, verdade Highlight Fica aquela coisa Pô, ele jogou mais no Jazz É, ele que faleceu aos 40 anos É novo, né? É, morreu novo Se não for se dedicar Ah, agora tu me pegou Mas eu acho que foi alguma coisa assim Foi, foi alguma fatalidade Fatalidade É O Bugarelli se assistir nossos vídeos deve ficar doido Como é que eles não sabem disso? Que não sei o que, rapaz Mas o memória falha, cara É porque a gente não A gente só faz roteiro quando é top 10 assim Mas a gente grava na hora aqui, galera Não tem script, não tem Então tem uma coisa e outra que a gente lembra Então a memória falha A gente tenta ser o mais justo possível na hora de montar Isso Né, isso a gente olha bastante Não, a única coisa que a gente escreve Tu pode botar até o print aí ali O NK Pra eles É só o top 10 mesmo Não tem nada escrito Se o cara é campeão A gente vê na hora aqui É, é verdade Não tem nada Além disso Não tem nada escrito Essas franquias que foram campeões Há muito tempo É mais difícil de montar Sim Mais difícil Mais difícil É, porque pega esses caras A gente pega um período todo de tempo Sendo que aqui eles foram campeões E esse período todo aqui até hoje? É verdade Tem que respeitar Entendeu? É complicado montar esse top 10 Por isso também que a gente botou um Triangue aí no meio, né? É Porque, pô, já fez muita coisa e ainda pode fazer muito mais Ah, mas tem gente de Triangue no lugar do Mozo Malone, calma Você deve estar pensando no Mozo Malone do 7-6 Do Rock É da franquia Exatamente É Exatamente Como jogador, o Malone hoje é muito maior que o Triangue A gente pode passar, mas hoje não é Mas na franquia Verdade O Mozo Malone foi até desenho já Mas vamos continuar agora com o nosso top 3 aí, né? Grandes homens aí, grandes homens Em terceiro lugar, Mutombo De Camby Mutombo De Camby Mutombo Pensa comentários, né? É Marcou época no Atlanta House No setor de Aron Mal da fama Participou de um período da NBA que era muito difícil com os anos 90 ali Lembro muito dele com... Inclusive o de Camby André é por causa dele, você viu? É a homenagem do pai Baneiro, maneiro E ele é... Pivô? Pivô também É, legal Futuro aí do Brasil Seleção E o de Camby já tinha uma carreira bem legal no Denver Nuggets antes de ir pra Atlanta House Nuggets no 7-6 também Foi pra... 7-6 foi depois Jogou até no Knicks, cara Bem andarilho ele Mas com um tempo legal Tinha um souza ainda É, mas ele teve um período legal de 4, 5 anos nas equipes Deu pra fazer o nome Deu pra fazer a história Talvez esteja também no Denver Nuggets No top 10 do Denver Nuggets Vai estar também Do Sixers também, né? É Deu pra fazer a história nesse equipe O Sixers é o mais difícil também de montar, hein? Acho que não, cara Eu sabia que ele foi duas vezes a hostar no Sixers É, rapaz Ele teve lá e chegou a final É, verdade Verdade Ele acho que ele era um dos poucos que prestava ali, né? Do time lá do Ali Averson É que tinha um Eric Snow Mas ele já tava bem veterano lá Tinha um... Acho que o Chris Webber Eu tenho que ver depois Já... Tá vendo? É a memória A gente tá puxando a memória aqui Então é isso Pra montar o maior do Seven Sixers Vai ser uma... Pô, merda, hein? Eu já sei que é Vai voar É Caraca É, mas vamos lá Vamos continuar aí com o segundo colocado Bob Petit Petit É, o cara é muito importante aí, né? Cara, ele tava presente aí no... Ele só jogou no Hawks, né? Sim, sim E ele, algumas dicas, a gente tava oscilando ele Em primeiro e segundo Em primeiro e segundo ali Absurdo 26 pontos de média 16 rebotes Sim 11 vezes hostar Ele foi hostar em toda carreira, mano Toda carreira no... Era Santilu Hawks Santilu Hawks Mas era um outro nome também antes, né? Milwaukee Milwaukee Hawks Cara, isso aí é anos 50 O primeiro MVP, eu acho que foi pra ele também, pra esse cara O primeiro MVP da liga foi pra ele? É, foi pra ele Não, mano Como é que tira aí? Por isso que ele tava oscilando Mais um jogador que teve a temporada... A carreira toda é mais de 20 pontos de média Tava tentando achar essa informação Tem o Lebron Tem o KD Tem o Jordan Bob Petit Era o Carmelo antes de sair do Knicks também tava Mas caiu, né? Ah, e mais um jogador Eu vou anotar os nomes, eu acho legal Porque é difícil você já entrar na liga com 20 pontos de média Verdade E manter durante a carreira, pô É, foda Né? Bastante coisa Se bem que ele jogou 11 temporadas só, né? Jogou 10 temporadas Mesmo assim, né? Mesmo assim, né? 10 temporadas é muita coisa Mas vamos lá Agora em primeiro lugar aí Dominique Wilkins Ah, esse cara aí, mano Esse cara aí Não ganhou o título, né? Não Mas ele... Cara, o que tem de gente que... Não, cara... Se inspirava nele Mexe enterradas Já jogou um jogo, acho que importante Com o tendão rompido Não, ele era um monstro Não É um monstro, é um monstro Tem a lendária Campeonato de enterradas com o Jordan Né? Verdade Cara, 24.8 pontos de média na carreira Camisa aposentada também Isso jogando nos anos 80 e 90 Sim É dominante Dominante Por isso que tá em primeiro aí Passou o Bob Pettit aí Porque é um cara absurdo Não, o físico dele é sensacional Eu não sei se eu falei do Mutombo também O Mutombo, Pettit e o Dominique Wilkins Tem os três aí, tem camisa aposentada, né? É, a lista aqui de camisa aposentada da Atlanta Hawks O nove é o Bob Pettit Acho que é assim que se olha Se pronuncia, né? É, Bob Pettit Dominique Wilkins Lou Woodson E o Pet Pet, Pistol Pet E o Mutombo Tem também o Kazin Reed Eu não sei se isso aqui é treinador Nosso top 5, então, tem camisa aposentada, né? Agora eu fiquei curioso pra ver quem é esse Kazin Reed Será que é algum jogador daquela época? É, pelo que eu vi aqui Era um gestor, trabalhava nos bastidores, né? Da equipe deve ser alguém muito importante Pra ter o número aposentado E talvez o número 59 seja a idade que ele faleceu Não sei É Mas interessante Maneiro, maneiro Tem equipes que... Por exemplo, acho que é o Lakers, né? Tem do narrador da equipe, né? Não tem? Aposentado Acho que o número da camisa seria o número de partidas que ele... Acho que é isso Acho que é o Goiás vai trazer mais pra frente Ou microfonezinha O microfone, é... É interessante É maneiro, maneiro Então esse aí foi o nosso top 10 da Atlanta Hawks, galera Quem vocês acharam? Tem mensagens honrosas ainda Verdade Mensagens honrosas A gente até esqueci Paul Millsap Paul Millsap, né? Quase entrou O Kyle Culver Kyle Culver Josh Smith Josh Smith era um monstro, hein? Death Zone Brabo Sim, sim Lenny Wilkins Esse aí, se não me engano, era lá da época do... É, dos antigos lá, né? Doc Rivers Doc Rivers Na época dos Eterna E Jeff Ting Jeff Ting, teu menino aí Jeff Ting Eu sou fã É, o áudio dele realmente foi no... Foi na Atlanta Hawks Verdade É, botaram... Quanto jogadores naquela vez? Foram... Zé McCarroll Foi Kyle Culver O Hallford e o Bruce App, né? O All Star O Hallford e o Bruce App E teve o Jeff Ting também Foi? Foi esse cinco? Cara, no time quase foi o de All Star Pelo menos aquele período ali Foi do Lash É, era um time muito embaçado É igual o Memphis Grizz também Era um time chato de vencer Vê aí se eu estiver enganado Acho que foram quatro, foram cinco Acho que o Jeff Ting também tava É, não sei se era o Josh Smith Foi só um período Não, o Josh Smith não Não, né? Só esse período aí Acho que foi em 2013 14 15 14, 15 Eu acho que é isso aí Que aí teve... O Hallford foi ao Star O Demar Carroll foi ao Star E o Hallford O Demar Carroll E o Chig E o... O meu Cep Ah, não sei se foi o Chig também Porque era do mesmo time Mas eram quatro, se não me engano Acho que eram quatro É, se tiver errado Comenta aí É, comenta aí embaixo Galera Comenta também Quem vocês subiriam Quem vocês desceriam Se a gente esqueceu alguém Se vocês colocaram alguém Se vocês tiraram alguém Comenta aí embaixo Faça uma lista de vocês também Devem descer esse pessoal Das antigas aí Mas se tu pegar a média O tempo de franquia Sim, sim, sim É Uma coisa absurda Não tem como Não tem como não botar esses caras Então Mas é isso Se você é fã Assis do Atlanta Hawks Comenta aí Você que tem mais prioridade Para falar É, pode corrigir algum erro A lista eu acho que está ok É Mas alguma informação errada Pode comentar Comenta aí, valeu? Então é isso galera Tamo juntão Deixa o likezão aí Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Se vocês não viram Os outros times Que a gente já fez Foi do Minnesota E do Warriors Vai lá e veja Que está muito maneiro E o próximo É do Dallas Mavericks Valeu? Valeu É nóis rapaziada Tamo junto É nóis Juntos